Olá, meu nome é Sibélia, sou facilitadora de arte em feltro e fuxico aqui no Espaço de Arte Selga. Hoje nós estamos fazendo uma demonstração da Wicker About, que está sendo realizado na loja do Armarinho Selga. Hoje nós vamos mostrar o processo de montagem desta flor, que foi elaborada essa tiara, com esse gabarito, o coração. E eu usei essa parte interna aqui do gabarito. Então nós vamos necessitar de cinco pétalas, depois de riscada, nós vamos transferir o risco no meio para o tecido. Está aqui, está vendo? As duas vezes. Nós vamos cortar e ele vai ficar assim. O processo da montagem da flor, você vai dobrar ao meio, né? Essa ponta tem que ficar aqui e você vai alinhavar bem aqui no pé, como se você estivesse fazendo mesmo um fuxico. Então nós vamos precisar de cinco pétalas. Você pode usar o feltro liso e também o estampado, que é esse que eu estou usando, porque ele dá um efeito diferente. No liso, olha, a pétala toda fica igual. Aqui nesse processo, o miolo vai ficar branco. É uma junção e você pode usar, porque aí você vai elaborar várias peças com um toque diferente na sua montagem, ó. Então aqui, ó, nós já passamos. Está vendo? Nós temos aqui, ó, cinco pétalas, ó. Então agora nós vamos puxar, ó, né? Com uma linha forte, né? Nós vamos puxar e vamos fechar o fuxico. Então, por isso que nós usamos a linha dobrada, pra facilitar na hora de você fechar aqui, ó. Você procura sempre fechar o acabamento aqui pelo lado avesso, porque na hora que você montar a sua flor, você não tem que ter a preocupação de esconder essa ponta da linha que vai ficar aqui, que é o nosso acabamento. Aqui, ó, está vendo? Ficou a montagem da flor. Então você vai ajeitar, ó. E agora, com um botãozinho decorado, né, você pode colocar um lilás, né, que é a cor que nós estamos trabalhando. Ou você pode escolher uma outra cor, está vendo, ó, como amarelo, como se fosse o miolo da flor. Então nós vamos trabalhar aqui, esse amarelo, pra dar um destaque maior no que nós fizemos aqui, que foi o trabalho com o feltro estampado, né? Então nós vamos colocar aqui o botão. Os botões também são da Ikerabalt, que são os botões decorativos. Então, essa aqui, ó, está vendo? É a flor que nós fizemos aqui. Aqui com o feltro liso e aqui com o feltro estampado. Porque às vezes nós, pelo feltro estampado, tem essa parte lisa, olha, tem estampado e liso aqui. Você às vezes fica sem saber como utilizar ele em alguma coisa. Então, essa daqui é uma das ideias que nós tivemos, que eu tive pra poder usar esse processo, tá vendo? Ficou com um miolo diferente, né, e você usando o botão decorativo da Ikerabalt ainda fica melhor ainda. Depois, se você quiser, ou colocar na tiara, como nós fizemos ali, ou simplesmente colocar no enfeite, na bolsa, um broche, é só cortar duas folhas e acrescentar no trabalho que você fez. Então, dando continuidade à nossa demonstração da Ikerabalt hoje, aqui no armarinho Selga, nós temos também esse gabarito aqui, que ele foi lançado na Mega Artesanal. E nós fizemos, assim, uma variedade de coisas com esse material. Nós fizemos, ó, pochete, né, com necessaire. Nós fizemos os porta-celulares e outras mais. Então, hoje, eu estou aqui pra demonstrar pra vocês que, com esse mesmo gabarito, nós podemos fazer flores da mesma maneira que nós montamos esse do coração. O processo é o mesmo. Transferir essa aqui, ó, esse miolo, nós vamos transferir para o feltro. Vou trabalhar com o feltro também estampado, que ele é estampado, e a outra parte branca, que vai dar o mesmo visual do outro. Nós transferimos para o feltro e cortamos as pétalas, ó, tá vendo? Cortamos as pétalas e ela vai ficar assim, tal qual aquela que nós mostramos no outro gabarito. Então, nós vamos dobrar aqui, a dobragem, né, a maneira de dobrar a pétala é a mesma, não alterou. Nós só mudamos de gabarito, que esse é o gabarito oval, que nós estamos trabalhando agora, e que ele foi lançado na Mega Artesanal 2016. Nós estamos demonstrando hoje como trabalhar no feltro estampado e fazendo flores, para vocês terem a ideia de como pode ser aproveitado também, né, o feltro estampado. Com os gabaritos wickerabalt, a gente não tem nenhuma dificuldade colocar as nossas ideias em prática. Então, nós chegamos ao final aqui da montagem, que são cinco pétalas exatamente igual a outra. Ó, tá vendo? Cinco pétalas nós colocamos aqui. Então, nós vamos fechar, tá? Vamos apertar, né, e vamos agora fechar. Lembrando sempre que você tem que trabalhar com a linha dobrada, pra poder ela ter uma firmeza maior, né? O acabamento sempre pelo lado do avesso, pra te facilitar. Cortamos aqui. Ficou pronta a flor com o gabarito de maneira diferente. Ó, aqui, a mesma coisa, nós vamos colocar os botões decorativos da wickerabalt, né? Nós colocamos aqui, ó, nós vamos usar esse decorativo aqui vermelho, porque o miolo aqui ficou branco e nós usamos o estampado vermelho. Tem a opção de colocar o botão e a opção de colocar o botão flor. Então, todos eles, ó, tá vendo? O processo é o mesmo de montagem, porém, com o gabarito diferente, você fez duas flores diferentes, com o mesmo propósito, miolo branco estampado e aqui também, miolo branco estampado. Essa foi a nossa demonstração de hoje, com os gabaritos da wickerabalt, aqui no armarinho Selga. Nós demonstramos como usar dois gabaritos com a mesma proposta, né? Fizemos o arco e temos muitas outras novidades também com os gabaritos, que você pode encontrar aqui no armarinho Selga. Venha no próximo dia 16, eu estarei aqui fazendo novas demonstrações. Aguardo vocês!